Lindinho, olha pra mamãe, tá filmando você, senta pra você não cair. Ali a casinha, nós estamos aqui na casinha do Castanha, aqui em Nurk Valley. A Isabela tá lá na frente andando de motoca com os meninos. Olha como é que aqui é grande, ó. O tamanho, ainda tem muito mais, tem camelástica. Ali tem os galinheiros, tem o chiqueirinho com o porquinho. Né, Nanda? Quer que a mamãe ande com você no carrinho? Eu vou andar, senta aí que eu vou andar com você. Mamãe segura, senta aí que eu vou andar com você no wagon. Abra a portinha. Abra a outra porta, lá do outro lado. Ô, Patrícia!